Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez a gente voltou para a cidade de Cairo aqui no Subway Surfers. Essa cidade ela era uma cidade incrível, vamos ver então o que que eles fizeram nessa cidade, se ela tá bacana, se tá com os efeitos da hora, o que que tem de novidade aqui pra gente. Vamos soltando esse board aqui, que é o board do escaravelho que veio dessa vez. Eu não curti ele tanto, não achei ele tão da hora, tão bacana, mas enfim né, e ainda mais que eles estão cobrando agora pra ter esse board, eles estão cobrando a bagatela de 4 reais pra você pegar esse board, se você quiser ela já com os poderes, vai pagar 16. Eu sinceramente eu não acho que vale a pena e acho que se vocês comprarem esses boards, pode ser que eles comecem a cobrar nas próximas atualizações novamente, queiram fazer isso em costume né, o que não vai ser algo bacana, porque o Subway cada vez que ele trocava de cidade, eles nunca cobravam pelos boards ou pelas roupas. Então, que eu me lembre, essa foi a primeira vez que o board de novo tá vindo já com o valor real pra tá comprando, com o valor não pode ser comprado com moeda e nem com chave, mas sim com dinheiro real. Eu não achei o board em si um modelo da hora. Essa cidade ela voltou então agora pro Egito, aí tá aqui agora alguns detalhes no túnel, tem aqui a parte com escada rolante, tem aqui essa parte das lúmias, também tá legalzinho, tem aqui a parte dos túmulos, mas eu não tô vendo nenhum efeito. Eu vi ali na caverna só um efeito do fogo, mas tirando esse efeito não tô vendo mais nada, não tem nada passando, não tem pássaro voando, não tem, sei lá, movimentação aqui na areia, não tem nenhum camelo andando. Então, essa atualização eu tô achando ela bem fraca, uma das mais fracas, assim, na minha opinião. Não achei ela tão bacana. As caçadas, eu vi que a primeira vai dar chave, então a primeira eu vou até correr atrás e tentar fazer. Lembrando pra galera aí que quem quer o app modificado, vou tá deixando pra download aí, o jogo com moedas e chaves infinitas. E quem quer também jogar o game no modo horizontal, eu vou deixar pra vocês o link do app pra vocês baixarem e testarem caso vocês achem interessante, vocês estarem, então, comprando o aplicativo que deixa vocês jogarem o game desse jeito. Lembrando que assim fica um pouco mais difícil, porque vocês não conseguem enxergar até o final do trajeto. No modo vertical, vocês conseguem ver bem mais lá no fundo. Assim, jogando no modo horizontal, vocês veem mais o lado amplo do game, que são as laterais, porém o fundo não fica tão visível pra vocês. A galera aí que tava com curiosidade de como era essa cidade de Cairo tá aí pra vocês, agora na sequência eu vou mostrar, então, todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até janeiro de 2018. Fica com a sequência do vídeo aí, quem gostar, não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Demorou? Vamos nessa, bora conhecer o novo personagem que veio dessa vez na cidade de Cairo. Então, dessa vez na cidade de Cairo, a gente ganhou, na verdade, só uma roupa a mais pra Jasmine, que ela vinha com essa roupa especial e a roupa de safari. E agora, então, ela veio com essa outra roupinha aqui, meio que de princesa. Essa roupa até que tá legal, os detalhes dela são bonitos, tirando o detalhe dos olhos, que parece que ela tá com o olho borrado. Não achei o olho dela tão bacana, não. Mas a roupinha em si, o model, tá legal, tá bacana. E na sequência, também veio, então, esse board do escaravelho pra gente comprar. Ele não é comprado com moeda de um jogo, nem com chave. Você precisa pagar moeda real pra conseguir comprar esse board. Então, quem comprou ele no valor mais caro, que foi de R$16,00, que é o valor que eu paguei, você vai conseguir com os dois Power Up. Falaram que se você comprar o board normal por R$4,00, R$3,20, uma coisa assim, vocês conseguem comprar os Power Up só com as chavinhas normais. Eu fiquei com medo de não dar pra comprar os Power Up com as chaves, então, acabei comprando a versão completa, que já veio com tudo. Bora ver agora as outras roupas, o que mudou, se tem algum detalhe diferente, se fizeram algum sobrenhamento a mais nos personagens e nos boards também. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto